Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados. O Sr. Secretário de Estado tentou pôr água na fervura face à evidência do imbusto que estes fundos representam. Duas ou três questões que merecem ser colocadas. É ou não verdade que há o risco da entrega destes fundos ao setor privado, à banca e às companhias de seguros? E se o Sr. Secretário de Estado assume ou não esse risco e se é ou não verdade que estas entidades podem fazer lucro e gerir a sua atividade privada à custa destes fundos? Bom, eu não quero estar a lembrar-lhe o que aconteceu em inúmeros fundos em todo o mundo relativamente a entidades tipo banca e companhias de seguro que fizeram a gestão, que fizeram a especulação e que depois levaram estes fundos à falência. É esse o risco que o Governo assume, é a primeira questão que queríamos colocar e se resulta claramente do diploma, não haja qualquer dúvida relativamente a esta matéria. O Sr. Secretário de Estado, o segundo imbusto que tenta passar na segunda intervenção é que isto tem a ver com a proteção dos trabalhadores, não tem nada a ver com as indivisações. O Sr. Secretário de Estado, nós podemos analisar este diploma sem ter em conta o que o Governo não anda a fazer na discussão que se vai fazer imediatamente a seguir. O que é que vai-se fazer imediatamente a seguir? É uma discussão de redução das indivisações em que uma situação muito concreta, Sr. Secretário de Estado, uma trabalhadora com 600 euros de salário, 14 anos de trabalho, com a anterior lei receberia 8.400 euros de indivisação. Com a nova proposta de lei que vamos discutir imediatamente a seguir, passa a receber 2.880 euros de indivisação. Se tivesse 30 anos de casa, receberia 18.000. Continua a receber os 2.880 por iniciativa deste Governo. E, portanto, o Governo não pode dizer que este fundo está desligado das indivisações. É que o Governo está a reduzir para valores praticamente residuais aquilo que é o valor das indivisações e agora diz que propõe-se a criar um fundo para pagar até metade deste valor. Mas a questão central, quem é que vai pagar este fundo? A CIP assumiu claramente a entidade dos patrões dos patrões, assumiu claramente na Comissão de Trabalho que há um compromisso com o Governo para que os custos, durante o período de crise, foi esta a expressão, não serão das empresas e haverá apoios à contratação. E por essa via, indiretamente, o Estado vai estar a financiar o fundo entregando aos patrões de dinheiro, por sua vez, eles entregam ao fundo. E, portanto, no fundo, seremos todos nós a pagar aquilo que são os custos que as indivisações e os custos que estes fundos irão acarretar nos primeiros tempos. É isto que vai acontecer, é esta a natureza de fundo em que todos nós vamos pagar aquilo que são os custos que as empresas deviam assumir. É a pergunta que eu queria deixar.